Então meninas, eu coloquei a quantidade de carne que eu vou estar utilizando para ferventar com limão, tá? E aí eu piquei um tomate com coentro e uma cebola branca, tá bom? E aí depois que a carne já ferveu, já lavei ela bem, eu coloquei ela para ir fritando, tá? Com um pouquinho de azeite, você pode estar utilizando óleo também, tá bom? Aí você vai mexendo, tá? Mexendo bem. E aí depois você joga a cebola branca, tá? E deixa ela ir fritando junto. Quando eles crescem bem douradinho, você coloca a metade do tomate com coentro, tá? E vai mexendo, mexendo bem, deixa eles refogarem, tá bom? E aí depois vocês acrescentam um dedinho de água, tá? Junto a isso aí e vai mexendo, ok? Aí você mexe, tá? E aí você vem agora com a farinha, tá bom? E vai jogando assim aos poucos, tá? Para não ficar mais farinha e menos recheio, tá bom? Aí você mistura, tá? Limpa os cantinhos, mexe bem. E aí depois você coloca uma colher de manteiga. Se você quiser, pode colocar também a margarina, tá? Aí você vai mexendo. E agora você acrescenta o restante do outro tomate. E aí você mistura bem, acrescenta o sal. E ela fica assim. Uma delícia, meninas. E rapidinho, super fácil de fazer, tá? Fica uma delícia para comer pura e também com arrozinho branco. Espero que tenham gostado. Se inscreva se ainda não for inscrito, tá? Um beijinho e até os próximos. Tchau! Tchau!